Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Então diga pra mim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Como consegues, oh Mãe, conservar tanta harmonia Neste mundo tão louco Que nos causa armonia Que nos causa armonia Togarei com ti, oh Mãe tão querida Há espíritos elevados Que te concedem a vida Que te concedem a vida Que te concedem a vida Música Como consegues, oh Mãe, conservar tanta harmonia Neste mundo tão louco Que nos causa armonia Que nos causa armonia Togarei com ti, oh Mãe tão querida Música Há espíritos elevados Que te concedem a vida Música Que te concedem a vida Música Que te concedem a vida Música Música Que te concedem a vida Música Que te concedem a vida Música 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 Jesus Vem todas as mãos Vem todas as mãos Vem todas as mãos Vem todos juntos Vem todas as mãos Vem, ó São church 뭐 A composição E 두 sonho Ele está cumprindo a profecia É o nome Ele está cumprindo a profecia Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Jesus